Pega no pé Não bata forte Não bata forte Quer ver o peixe? Tem um peixe novo, quer ver? Deixa ele brincar aqui um pouquinho Eu tô fazendo outra filmagem Aquela lá tem choro Tem um peixe, quer ver o peixe Ah, ele quer ver o peixe Gui, faça o cachorro soltar pum Não Quer ver o peixe? Olha o peixe Está escatológica Olha, que lindo o peixe Olha, põe o bolo ali Sem bater, devagarinho Olha o peixinho Esse eu não tinha visto Vem devagarinho Vem devagarinho O que eles não inventam? Ele tá muito forte Passando E olha, dá pra mudar a cor Azul 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 Vermelho Rosa Laranja Azul Põe o azul Põe azul 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 Que lindo o azul Ó Vamos pôr a flor Agora Aqui, põe Faça assim agora Faça assim Não, foi Que lindo Não precisa mais aquário A gente Precisa mais aquário Eu tenho que ver no céu Que é o gato Ou que é o peixe? E é bonito, né? Que é o saco? Peixe Peixe Você quer bolo? Bolo Então vamos fechar o gato Então vamos fechar o gato, tá? Pode mexer no gato Vai gelar a mão Não, não Não, não Então vamos fechar o gato